Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Dando continuidade a nossa aplicação no Drogaria, nós tínhamos feito a parte referente ao menu. Então no nosso menu, na verdade a gente tinha feito o template e nós aplicamos o template. Eu apliquei no caso, quando gravei a videoaula, eu apliquei o template aos estados, mas para fazer essa videoaula eu também apliquei o template aos cidades. Então depois quem tiver com dúvida em como aplicar o template em outro, é só pegar o das cidades que tem o exemplo. Então aqui ó, estados está com o template aplicado e cidades está com o template também aplicado. Qual que é o meu objetivo dessa videoaula? O meu objetivo agora é fazer o menu funcionar. Como que eu vou fazer o menu funcionar? Ué, é bem simples para fazer o menu funcionar. A gente vai vir aqui então, vamos lá no template. Lá no template nós temos vários menu itens. O que você vai ter que fazer? No menu item, ele tem uma propriedade, que é a propriedade url. A propriedade url, ela serve para definir qual página ela vai chamar. Então o único problema da propriedade url, que o ctrl espaço não funciona nela. Então você vai ter que digitar na mão. Mas o que você vai ter que digitar na mão? É só você vir aqui ó, você olha dentro do web app, qual é o nome do diretório. O diretório chama-se pages. Então você vai vir e vai colocar barra pages, barra, aí o nome do arquivo. O nome do arquivo é estados.xhtml. Estados.xhtml. Vou fazer a mesma coisa com a cidade. Vou colocar url igual barra pages, que é o nome do diretório, barra cidades.xhtml. E vou fazer isso para todos os demais. Então vou fazer isso para o fabricante, o produto, a pessoa. Então você precisa ver que nome que você deu aqui. Então depois vocês completam. Mas mostrando para vocês que vai funcionar. A venda é a mesma coisa. Vem aqui ó, url. Eu coloco aqui, barra pages, barra vendas, ponto xhtml. Deixa eu ver se é vendas aqui. É vendas, beleza, sim. Opa. Então agora para rodar aqui, é bem simples. Por exemplo, vou rodar o estado. Se eu vier aqui no menu ó, cadastro, cidade. Aí ó, ele foi para a tela de cidades agora. Agora, se eu vier aqui, cadastro, estado. Ele vai para o cadastro de estado. Então cadastro, cidade. Movimentações, venda. A venda, eu não tinha aplicado o template. Então sumiu o logo e sumiu o menu. Então eu vou ter que dar voltar aqui para voltar. Mas aí ó, é bem simples para você chamar alguma coisa no menu. Exercício para casa agora. Chamar todas as páginas no menu e aplicar o template a todas. Vou deixar isso como exercício para vocês. O que falta agora para a nossa aplicação ficar só com uma carinha melhor, é a definição de uma página principal. Então eu vou deixar isso para a próxima videoaula, para não misturar os assuntos. Bem pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar a videoaula. Abraços, até a próxima.